Para fazer esse trabalho, nós vamos utilizar fio de malha, você pode usar qualquer marca aí, tá? Desde que não seja muito grosso e nem tão fino, tá? Ó, como é que é essa espessura aqui, ó, tá? Eu vou utilizar duas mandalas dessas aqui, furadinha, aqui os furos são número 8 Uma agulha mais fina, essa aqui é número 4, e vou usar também essa agulha número 8 Tesoura, fita métrica e dois pedacinhos de tecido para forrar Dois pedacinhos não, dois redondos assim que eu cortei conforme a mandala, tá? Pode até deixar um pouquinho a coisa maior, não tem problema, mas assim, ó, o ideal que seja pouquinha coisa maior igual tá aqui, ó Tá vendo que tá sobrando só uma beiradinha de nada? É isso aí, tá? Por causa da costura, porque ela tem que ficar mais ou menos aqui, ó Essa volta aqui, porque aqui vai os crochê, né? Então, duas partes redondas assim, e duas tiras Essa aqui tem 6 centímetros, eu vou dobrar, ela vai ficar com 3 Não é necessário que dobre, tá? Pode cortar em torno de 5 centímetros e dobrar só 1 centímetro aqui, ó Na beiradinha, porque tem que fazer uma bainha aqui e uma bainha aqui, ó Tá? Então, eu vou dobrar a no meio, que eu quero mais grossinha, tá? E aqui, então, eu cortei 6 centímetros, que vai dar 3 dobrando Pra saber a medida, vocês vão circular aqui, ó Ó, que nós vamos precisar pra fazer a volta, ó Pode deixar uma sobrinha também, porque é melhor tirar a sobrinha do que faltar Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, sobrou uma sobrinha, ó Tá? É assim que vocês vão saber a medida do tecido Porque essa mandala aqui tem 20 centímetros de diâmetro Mas vocês podem fazer com uma maior, uma menor Então, é assim que vocês vão medir, tá? Depois que fizer essa parte de tirar os tecidos Vocês vão fazer daí o crochê aqui Mas antes, eu vou explicar pra vocês como vocês vão costurar A de vocês, se tiver dobrada no meio igual a minha Vocês vão colocar aqui, ó Aqui Nessa parte aqui E vão costurar aqui na beiradinha toda a volta Pode ser uma costura à mão, com os pontos bem juntinhos E pode ser uma costura na máquina Então, vocês vão deixar Aqui, ó Um pedacinho, ó Assim, ó Esse pedacinho aqui, ó E vão costurar até aqui e até aqui, tá? Essa parte aqui, ela vai ter só em torno dos dois centímetros Daí vocês vão pegar um outro pedacinho Tá? Que tenha quatro centímetros Vão dobrar e vão costurar aqui dentro primeiro, tá? Primeiro aqui dentro, ó Vocês vão costurar aqui, tá? Assim Aqui E depois essa só aqui, ó Quando vocês forem colocar essa aqui E o forro Essa parte já vai estar aqui Daí vocês vão sobrepor Essa beiradinha aqui por cima E vai estar Prontinha Porque aqui tem que ser mais baixinha, tá? Porque aqui É a abertura aqui da nossa bolsa Tá? Então, uma parte já tá pronta Que é essa aqui E agora, ó E agora a gente Vou ensinar Como vocês vão fazer A outra parte da bolsa É duas partes iguais Tá? Se preferir pintar a madeira Antes de aplicar aqui Também tá tudo certo Mas geralmente Tem essas partes pretinhas da madeira Ela só vai cobrir Se for com tinta spray, tá? Então, aqui já tá adiantado E vou ensinar Como vocês vão fazer Essa outra parte Então, aqui, ó Nós vamos pegar a nossa mandala O fio de malha Vou soltar um pouco aqui Porque o fio de malha É bom que ele esteja solto Do que ficar puxando do novelo Isso aí deforma o ponto, tá? Nós vamos pegar aqui E vamos fazer assim Eu vou fazer aqui Um anel mágico Que eu passo aqui, ó Pro lado de dentro Aqui da mão Passo em dois dedos E aqui eu faço um X Introduzo a agulha aqui E puxo Esse fiozinho aqui Torço ele E pego Esse fio que vai pro novelo E faço aqui Minha primeira correntinha Tá? Ficou desta forma Agora Eu seguro a agulha dessa forma Quando é essa grossa, tá? Ó Agora aqui eu vou fazer Meu primeiro ponto Esse aqui não conta Faço um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Agora eu vou pegar Esse fiozinho curto Que eu fui fazendo por cima, né? E vou fechar aqui Meu anel Deixa ele bem fechadinho Tá? Mais fechadinho que vocês puderem Coloco esse fio pra trás Vem aqui no primeiro ponto Que é esse aqui, ó Tá? Ó Introduzo a agulha aqui E faço Um ponto baixo Tá? Não é baixíssimo É um ponto baixo Aqui eu vou fazer O meu primeiro ponto Vem aqui no próximo ponto E faço Um pontinho Tá? Então aqui nesse meu primeiro ponto Aqui Eu vou colocar o marcador Aqui no primeiro ponto E vou fazer circular Sem finalização de carreira Tá? Então eu vou fazer aqui Aqui eu fiz Um ponto No mesmo ponto Então aqui, ó Eu não faço ponto baixíssimo Eu já venho aqui dentro Desse ponto E fecho aqui com ponto baixo Tá? Coloco meu marcador aqui Que é aqui que eu vou terminar A outra carreira E aqui no mesmo espaço Eu faço outro ponto Então aqui já fiz dois pontos Aqui dentro Vou no próximo Faço dois pontos No próximo Dois pontos Somente pontos baixos Aqui, ó Dois pontos Então se eu tinha oito Eu vou ficar com dezesseis pontos Aqui nessa segunda carreira Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Deze, quinze, dezesseis Dezesseis Tá? Venho aqui nesse pontinho que tá o marcador E faço ponto baixo Aqui eu faço só um ponto dentro desse espaço Eu sei que na outra volta eu vou encerrar a carreira aqui No próximo ponto eu vou fazer dois Dentro do mesmo ponto No próximo um ponto No próximo dois No próximo dois No próximo um ponto No próximo dois Então é sempre um e dois Um e dois Um e dois Somente pontos baixos Tá? Sempre um e dois Ó Como a gente começou com um ponto sozinho, né Aqui a gente tem que terminar com dois pontos Porque é um e dois É um intercalado, né Dois pontos Tá? Ó, e a gente vai ajeitando Porque o fio de malha, esse aqui, ele tem elasticidade Então ele vai meio que se torcendo, ó Mas ele tá direitinho Tá? Tira o marcador E faça um ponto aqui dentro Tá? E agora, pra não pegar dois O aumento aqui dentro desses que já são dois Eu vou fazer só um ponto E já vou fazer dois aqui no próximo Porque eu não quero que pegue o aumento aqui dentro Desse que já tem aumento, tá? Evita acontecer isso Então, aqui seria dois pontos E dois aqui dentro Pra não acontecer isso, então Eu vou fazer um ponto E vou deixar o outro aumento aqui dentro na volta, tá? Então, um ponto E aqui já vou fazer o aumento Deixa eu só marcar E aqui eu vou fazer dois pontos Agora, faço dois pontos Só separados, né? E agora, dois juntos Sempre assim Agora é dois e dois juntos Ó, dois pontos separados Dois juntos Dois pontos separados Dois juntos Dois pontos separados E dois juntos Do jeito que você começa a fazer o ponto Continua, não vai começar de um jeito Começar a apertar o ponto Que daí também vai fechar Tá? Ó, certinho Então, eu fiz dois Fiz um, dois E agora, dois juntos Dois separados E dois juntos Observe que não tá pegando os dois juntos Dentro do aumento Um, dois Só no comecinho cuidar Que dá sempre certo Dois separados E dois juntos Ó E agora, um aqui E termino Com um aqui Só que como aqui eu não fiz os dois Eu vou fazer os dois agora Tá? Aonde eu terminei Então, ficou dois juntos E dois separados Dois juntos E dois separados Daí, deu certo Quando você termina Naquele ponto do marcador Faça os dois juntos Tá? Como esse aqui é aumento Então, a minha carreira termina aqui Nesse aqui, ó Esse aqui já é um aumento Que eu fiz aqui Pra compensar aquele aumento Que eu não fiz no início Que eu fiz só um ponto separado E já dois juntos, né? Pra não dar dentro do pontinho Que já tava com aumento Então, na próxima carreira É Aqui Na próxima carreira Eu vou fazer três Separados E dois juntos Tá? Um, dois, três E dois juntos Ó Um Dois Três Ó Deu certo, ó O aumento ele tá aqui, ó E aqui vai dar os dois juntos Agora, um Dois Três E agora, dois juntos Um Dois Três Dois Pontos Juntos 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 Assim Ele não tá baulando, tá? É que ele tem elasticidade Daí na hora que a gente vai pegando A gente vai amassando ele E ele vai se torcendo, tá? Ó Um Dois Três Dois juntos Um Dois Três Dois juntos Um Dois Três Dois juntos E aqui Vai terminar assim, ó Um Eu fiz dois juntos Um Dois E três Tá? Tiro o marcador E passo pra esse ponto Que eu fiz aqui dentro Do pontinho do marcador Gente, então A sequência Vai ser sempre assim, tá? Agora Nós vamos fazer Com quatro pontos E dois juntos Quatro pontos E dois juntos E na última É cinco pontos E dois juntos Tá? E daí termina Na carreira de cinco pontos E dois juntos Tá bom? Então aqui Eu já fiz Um sozinho Dois Três Quatro E dois juntos aqui Tá? Agora eu vou fazer aqui Um Fiz um sozinho, né? Três Quatro Um Dois Três Quatro E dois juntos Um Dois Três E quatro Dois juntos Tá, gente? Então a sequência É desta forma Aqui Até o final Da carreira A parte Que é quatro pontos E dois juntos Daí a gente vai aqui, ó E meça Tá? Vocês viram que ainda tá bem Menor, né? Tem que chegar aqui nos furinhos Então por isso Que o meu Ele vai dar mais uma carreira E já vai fechar Então agora vai ser cinco pontos Separados E dois juntos Cinco separados E dois juntos Tá? No caso Vocês tem que medir Porque eu não sei Qual vai ser o tamanho Da mandala Aqui de vocês Né? E a espessura do fio A agulha A tensão do ponto Tudo muda, tá? Quem sabe No de vocês Nessa parte Já vai dar certo No meu não Então isso é Tem que ver cada um, tá? Agora Um Dois Quatro Cinco Dois juntos Um Dois Três Quatro Cinco E vocês viram Que tá ficando Redondinho, né? Porque a gente Tá evitando Fazer os aumentos Dentro de aumentos Aonde deixa Essa parte De pontos baixos Torta Quando é circular Ou cheia de bico É porque os aumentos Estão dentro Dos aumentos Tá? Então evita Fazer o aumento Dentro do aumento Faz aquela jogadinha Que eu fiz ali Que eu mostrei Pra vocês Que daí Dá certo Tá? Três Quatro Cinco Dois juntos E aqui no marcador Eu termino o ponto A carreira, tá? Então ficou desta forma Tá? Ó Agora nós vamos colocar aqui Aqui na nossa mandala Aqui também tem alguns segredinhos Pra você que é iniciante Pode pensar Meu Deus O meu não deu certo Começar ensinando aqui A mandala Eu vejo esse lado aqui Mais pro lado de dentro E esse aqui mais bonito Ó Mais amarelinho Mais queimadinho Pro lado de fora Então escolhe o lado melhor Pra vocês Que vai ser o lado Que vai aparecer Tá? Aqui, ó Esse lado Que ficou pra cima Enquanto eu fazia É o meu lado mais bonito É o meu lado direito E esse aqui É o meu lado avesso Dá pra vocês verem A diferença Tá? Nós vamos puxar aqui E vamos arrematar aqui Eu não gosto de ir fazendo os pontos por cima Quando a gente começa Porque eu tenho medo de abrir esse buraco Então eu gosto de arrematar depois Ó Porque daí eu puxo aqui, ó Tá? Fica uma argolinha aqui, ó Eu pego essa ponta Puxo por dentro Daí eu sei que vai ficar bem arrematadinho E não vai desmanchar Tá? Depois a gente pode ir esconder aqui por dentro Ou agora, né? E cortar o excesso Tá? Ó Vai achando os pontos que Que dá certo Ó Que vai dar certo Pra esconder E vai puxando Aonde for melhor, ó Não tem regra Tá? Como eu já Fiz aquele nozinho Eu posso cortar E aqui, ó Vocês podem colocar um pingo de cola Que ajuda bastante Depois eu vou colocar Tá? Que eu não tô com a cola aqui perto de mim agora Então vocês viram Que esse aqui é o lado avesso Esse aqui É o direito A minha mandala O mais bonito é aqui Tá? Então eu vou colocar ela aqui em cima Do lado mais bonito do crochê Assim O lado bonito da mandala Pra frente E o lado bonito do crochê Pra frente Tá? Desta forma Agora eu vou vir aqui Com a agulha mais fina E vou introduzir num desses buraquinhos E vou puxar esse Deixa eu diminuir isso E vou puxar esse Esse fiozinho aqui pra dentro Ó Tá? Ó Puxo Troco a minha agulha Pego a grossa E faço aqui Uma correntinha E já deixo a minha agulha aqui Tá? Agora eu vou no próximo buraquinho Pego o próximo ponto E puxo aqui pra dentro Gente, na câmera Filmando é ruim de fazer Mas é O modo de fazer é esse aqui Tá? Só que com a câmera Assim é ruim Espero que vocês estejam Vendo direitinho Tá? Eu vou lá No próximo ponto Ó Puxo o fio aqui pra dentro Solto Venho com a agulha Pego ele E Faço o pontinho Ó Venho lá no outro ponto Puxo pra dentro Depois vai pegando Do jeitinho Só vai Um Tá? E vai fazendo toda a volta O segredinho que eu falei pra vocês Que tem É assim Chegando mais aqui Da metade de frente Vocês vão vendo Quantos pontinhos tem E quantos furinhos tem Tá? Pra ver se vai fechar certinho Se fechar certinho Dá Ontem eu fiz uma Que fechou certinho Os buraquinhos Deu tudo certo Agora também já fiz Que faltou um buraquinho Daí vocês no finalzinho Daí vocês no finalzinho Vão colocar dois pontos Dentro do mesmo ponto Pra não deixar nenhum furinho Sem fazer Tá? Então nós vamos fazendo Essa aqui Vamos ver como é que vai dar Mais da metade em diante Tá? A gente vai cuidando Tá bom? Ah Se sobrou um buraquinho Pula um E faz no próximo Faz bem justinho Que também vai fechar Direitinho Tá? Aqui a gente procura Deixar esse buraquinho Aqui ó Aqui no meinho Certinho Tá? Assim Pra ir ficando Direitinho aqui Mas depois Ele vai puxando Aqui ó Mas depois Quando vir aqui Acerta Tá? Então eu vou Continuar fazendo Ó O bom é fazer Em cima de uma mesa Mas claro Com a câmera Eu tenho que ir cuidando Da câmera Mas se vocês Fizendo uma mesa Sem a câmera É bem mais prático Ó Que daí vocês vão Ajeitando E vão fazendo assim Ó Puxa por dentro Sempre pegando O próximo ponto Tá gente? Eu vou adiantar Aqui um pouquinho E já volto Tá? Ó Tá ficando assim Olha só Aqui tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito Com esse aqui Que tá bem aqui apertadinho Tá? Então aqui tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Então esse último A gente vai Passar pro finalizar aqui E não vai fazer ele Tá? Sobrou um pontinho O bom de fazer com o crochê O bom de fazer com o crochê Assim que o crochê Já fica aparecendo, né? Mas também dá pra vocês colar Um forro aqui em cima Da mandala E fazer o crochê Só na volta Tá? Pra gente Querer Deixa eu só ver Que tem que pegar as duas laçadinhas Tá? Aqui Fiz o último ponto Tá? Agora eu puxo esse pontinho Venho aqui por trás Vou puxar com essa agulha mais fina Que vai ficar mais fácil Venho aqui por trás, ó Tá? E eu já venho aqui dentro Tá vendo que tem Tem um Vzinho aqui, ó Eu venho aqui nesse aqui, ó Tá? Nesse aqui E puxo esse ponto aqui por dentro, ó Então ele já vai ficar o meu primeiro ponto aqui Tá? Assim Venho aqui e faço um pontinho Já coloco aqui Aqui, ó Faço um pontinho Venho aqui no próximo Vai ficar bem apertadinho pra começar aqui, tá? Ó Faço outro ponto Aqui eu vou colocar o marcador Nesse primeiro que eu fiz Venho sempre aqui dentro Nessa carreira E faço um ponto baixo Ó E faço um ponto baixo Sem aumento, sem nada Tá? É um ponto baixo Para cada ponto Pegando aqui, ó Na parte De dentro da argolinha Ó Na laçadinha do lado de lá, ó Aqui tem um V, né? Nós não vamos pegar aqui Nós vamos pegar aqui, ó Vai ficando esse relevo aqui, ó Tem uns vizinhos aqui Hoje é feriado Daí tem uns vizinhos aqui Escutando música bem alta Talvez apareça aqui nos meus vídeos, tá? Mas vocês não dão bola Que nem eu não tô Se não, eu não vou conseguir gravar, né? Se eu esperar ter silêncio E eu tenho que aproveitar o feriado Que eu não tô trabalhando Pra render, né? Ó, gente Então, aqui como a volta é grande E eu fico mal colocada Por causa da câmera Então, ó Essa parte vai virar aqui, ó É onde nós vamos subir A nossa bolsa, tá? Vai ficar assim Olha que bonitinho Esse relevinho Tá? Então, olha que bonito E o lado de dentro assim Ó O buraquinho ficou aqui, ó Tá? Então, eu vou fazendo aqui Toda a volta Chegar no finalzinho Eu volto pra finalizar com vocês Cheguei aqui no final Então, eu puxo essa laçadinha Um pouco mais Tá? O marcador tava aqui Tá? Cheguei aqui no final Eu puxo essa laçadinha um pouco mais O marcador tá nesse ponto Eu vou fazer esse ponto Tá? Então, eu vou tirar aqui o marcador Vou fazer esse aqui Vou vir aqui, ó Por trás do trabalho Vou pegar essa laçadinha E vou puxar pra trás Pra dentro, né? Da cesta Do Vou puxar aqui pra dentro Vou vir aqui nessa argolinha aqui, ó Tá vendo, ó? Tá? Ó Eu vou puxar Vai formar essa argolinha aqui, ó Tá? Aqui eu vou introduzir a agulha Vou vir aqui E vou puxar pra cá Vou ajeitar aqui Pra ficar bonitinho, né? Não ficar torta Vou pegar aqui o fio E vou fazer isso aqui, ó Tá? Vou vir aqui no próximo ponto E faço um ponto E faço um ponto Tá? Aqui Então, eu vou colocar o marcador Nesse primeiro que eu fiz aqui Aqui, ó Que eu tirei o fio lá de dentro, né? Esse aqui Então, eu vou vir aqui E vou fazer aqui E vou fazer aqui Toda essa carreira em pontos baixos Pegando um ponto De cada ponto Pegando cada ponto, tá? Somente pontos baixos Então, eu vou fazendo toda essa carreira Até chegar aqui Somente pontos baixos Tá? Cheguei aqui no final Vou tirar aqui o marcador Desse ponto Vou esticar aqui Minha argolinha Vou vir aqui Vou vir aqui Vou vir aqui Nessa argolinha Vou puxar o ponto aqui Pra dentro Vou Fazer o fio Vou colocar aqui O marcador E vou vir aqui No próximo ponto Tá? Aqui é a terceira carreira, tá? Então, eu vou fazendo toda essa volta Dessa terceira carreira Até chegar aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Eu vou deixar oito pontos sem fazer E vou fazer E vou fazer até onde tá esse marcador Tá? Fazer até esse ponto aqui Não, faz assim Vou botar no oito, tá? Então, aqui do marcador Pra cá Eu não faço Vou fazer até esse ponto Antes do marcador Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tá? Então, eu vou fazendo aqui Até chegar aqui, ó Somente pontos baixos Vocês viram que fácil? Não é difícil, não E um ponto bem facinho, né? Então, chegando aqui No marcador Como eu falei pra vocês Eu não vou fazer Esse trecho aqui, tá? Então, aqui, ó Eu vou fazer Dezesseis correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis correntinhas Tá? Agora Eu vou vir aqui Aonde eu tenho O marcador Que é onde encerra A carreira, né? Tá? Aqui eu vou encerrar Normal, tá? Então, eu vou colocar Aqui dentro Onde tava o marcador E vou fazer O ponto Tá? Daí, encerrou aqui Agora Eu vou fazer O pontinho Aqui, ó Tá? Então Aqui vai ser Meu primeiro ponto Agora Eu venho fazendo Mais uma carreira De pontos baixos Cuida pra não Abaular muito, tá? Não aperta o ponto Faça como você iniciou Não fechar muito, tá? Ó Somente pontos baixos Faça do mesmo jeito Não aperta Deixa do jeito Que você começou Não aperta o ponto Deu. Fiz pontos baixos aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Fiz pontos baixos aqui, até chegar aqui nessa parte aqui da correntinha, tá? Então, aqui, eu vou fazer, como tem 16 correntinhas, eu vou fazer 16 pontos baixos aqui dentro. Ó, um, ajeita ele, dois, agora aqui, no marcador eu vou terminar aqui com ponto baixo. Tá? Ficou assim, ó. Tá? Sempre no ponto do lado do marcador. Ó, agora aqui, eu vou vir fazendo pontos baixíssimo. Ó, tá? Então, aqui, agora no próximo, nós vamos terminar aqui nesse ponto aqui. Tá? Ó. Só que na alcinha que eu terminei no marcador, por causa que deu certo pra terminar ali, né? Ó. Vamos fazer pontos baixíssimo. Então, pontos baixíssimo é só passando por dentro do ponto. Ó. Vamos lá, buscamos o fio. Vamos lá, buscamos o fio. E não aperta, porque aqui, quando aperta o ponto, a tendência aqui é fechar, tá? É ficar assim, ó, fechado. Então, ó, pode ver que não tá fechando, ó, tá? Então, não aperta o ponto, deixa ele, assim, soltinho, né? Não muito largo. Vai ajeitando ele pra não apertar. Ó. Olha como é que eu tô fazendo. Só passo por dentro. Ó. Não pode deixar um grande e um pequeno, tá? Tem que ser tudo do mesmo tamanho. Ó, chegando aqui, ó. Tá? Vamos chegar na alça. Na alça, mesma coisa. Continua do mesmo jeito. Ó. Vem fazendo. Assim. Toda a alcinha. Vem fazendo. 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 Chegou aqui no último, tá? Agora, eu vou... Cheguei aqui, ó. Tem esse aqui bem apertadinho aqui, então, eu vou terminar nesse aqui, ó. Tá? Ó, cheguei, fiz esse. Esse aqui é bem pequenininho, foi onde a gente encerrou a carreira. Vou terminar aqui nesse aqui, ó, pra dar certo, tá? O pontinho. Aqui, ó. Então, aqui eu corto o fio. Puxo o fio pra fora. Ó, aqui. Vou pegar uma agulha mais fina. Eu fiz esse. Vou passar por cima desse, vou terminar aqui, ó. Terminar aqui, ó. Vou encerrar aqui. Vou puxar aqui, ó. Introduzir a agulha aqui. Puxo aqui. Tá? Vem aqui, ó. Puxo o fio. Tá? E daí, encerrou aqui. Agora, aqui. Introduz a agulha aqui por trás. E puxo o fio aqui pra dentro. Aqui pra trás. Pra esconder aqui dentro. Tá? Ó. Ficou bonitinho. Tá? Então, essa parte aqui tá pronta. Agora, a gente vai esconder esse fiozinho pra ficar bem reforçado também, né? A gente passou ele ali. Agora, a gente vai esconder ele aqui pra ficar bem reforçadinho. Esconder aqui dentro de alguns pontos. E aqui dentro vai o forro. Então, a gente pode arrematar ele mais aqui dentro. Que o forro vai esconder ele aqui dentro. Fazer mais uma vez aqui, ó. Tá? Vou cortar ele bem rente. E aqui nessa pontinha dele onde eu cortei, vou colocar um pinguinho de cola silicone líquida. Ó. Daí não vai ter perigo de puxar. Tiro aqui esse marcadorzinho, que eu não preciso mais dele. E aqui tá pronto. Ó. Vocês viram que aqui deu mais alta e aqui deu mais baixa. Por isso que eu falei pra vocês. Tem que medir aqui, ó. Pode ser aqui mesmo. Medindo aqui mesmo. Tem que medir aqui, ó. E costurar aqui, ó. Costurar aqui. Pode ser só costurado aqui em cima, ó. Porque aqui, ó. Vai ir o fundo, tá? O fundo vai ir aqui, ó. Então, pode só costurar aqui em cima. Vocês podem colar também com a cola pegamil. Que aquela cola pode até lavar. Não precisa... Não precisa... Não precisa ser costurado se vocês não querem, tá? Ó. Aqui costura a mão. E aqui eu vou emendar esse aqui. Então, esse aqui, ó. Ó. Se vocês quiserem, também pode colar aqui, ó. Ó. Dobra essa beiradinha. Cola bem aqui na... Aqui no sentido dessa parte da alça pra não aparecer, né? Cola aqui. Ó. Cola toda a voltinha. Bem bonitinho. Bem retinha. Com a cola pegamil, tá? Que essa não... Essa pode lavar. Aqui a gente vai dobrar. Ó. Vou cortar o excesso, né? Aqui eu dobrei menos. Ó. Ó. Vai colar ou costurar toda a parte também. Eu tô mostrando pra vocês como é que vocês podem fazer, tá? Ó. Toda a parte. Pode colar, sim. E depois passar cola aqui toda a volta aqui no fundo. E colocar esse aqui no fundo. Que daí já vai esconder aquelas partezinhas de baixo desse aqui. Ó. E com a cola não vai desfiar, né? Então, não precisa nem fazer banhinha na volta desse redondo. E daí tá pronto, ó. Ó. O forro. Se vocês forem fazer dessa forma que eu tô falando pra vocês. Ó. Tá? Se for colar. Mas também vocês podem... Costurar. Daí, se for costurar... Já mediu lá, né? Então, dobra essa beiradinha aqui. Vem aqui. Ó. Coloquei aqui o marcador pra não perder a beiradinha. Dobra a beiradinha. Ó. Essa aqui também vai dobrar pra fora, tá? Não é pra dentro. É pra cá, ó. Pra fora. Essa parte que tá aberta, a gente coloca pra baixo. Tá? E vai costurar toda aqui essa beiradinha. Todinha. Tá? Todinha essa beiradinha. Depois vai colocar aqui dentro. Essa beiradinha vai ficar costurada aqui. E a gente vai costurar toda aqui dentro. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou costurar aqui essa beiradinha aqui. Vou costurar aqui, ó. Deixa eu botar o alfinete. Vou costurar toda essa beiradinha. Gente, pode costurar a mão, viu? Deixa eu botar o alfinete. Vou costurar toda essa beiradinha aqui. E... O bom também, ó, é dar uns picô, ó. Daí o tecido, ele se dobra melhor. Ó. Toda a volta. Agora, a gente vai... Fazendo isso. Ó. Aqui no final, o bom é deixar... Não costurar direto. O bom é dar uma olhadinha se vai dar certo. Ou você tem que dobrar mais um pouquinho, tá? Ó. Desta forma. Vai costurando... Toda a beiradinha aqui, ó. Tá? Eu vou costurar e já retorno. Tá? Já costurei tudo a beiradinha. Já tá costuradinha. Eu vou preferir... Colocar cola aqui pro fundo ficar mais grudadinho. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Nessa parte aqui. Onde tá o ponto fechadinho. Pra não sair do lado de lá. Aqui. Aqui na volta. Se bem que a cola é transparente, tá? Se aparecer um pouquinho do lado de lá, não... Se sair um pouquinho do lado de lá, não vai aparecer. Aqui nos cantinhos, aqui, ó. Pra poder ficar bem rente o forro. E aqui também. E depois nós vamos costurar aqui a voltinha. Tá? Agora eu vou acertar aqui. Ó. Aqui. E aqui é que eu tenho que acertar. Tá? Se quiser, pode passar cola aqui toda na volta também. Colar, tá? Eu acho que costuradinho fica melhor, mas... A cola também não sai. Ó. Senta melhor o fundo, ó. Quando a gente cola. Agora eu vou passar uma agulha de crochê grossa aqui, ó. Bem rente aqui, ó. Pra pegar aquela cola que a gente colocou ali e ficar bem sentadinho aqui o fundo. Ó. Daí aqui, aperta bem com a mão. Dá um tempinho que já cola. Cada um tem o seu jeito, né? Agora aqui... Aqui não pode aparecer do lado de lá, tá? Daí a gente ajeita aqui, ó. Pra costurar. Então, aqui eu vou colocar uns marcadores. Pra não sair do lugar e a gente conseguir costurar direitinho no lugar. Tá? Agora eu vou começar a costurar aqui, ó. Com linha de pipa, tá? Eu vou costurar assim, ó. Pontinhos por pontinhos aqui por cima. Só tem que cuidar pra não enfiar a agulha e parecer o fio branco lá do lado de lá, tá? Que é o fio 10, linha de pipa, né? Vou colocar aqui, ó. Agulha do lado de lá pra cá. Pro nozinho ficar pra trás. Nozinho que eu fiz. Tá? Agora aqui a gente vai ajeitando aqui pra costurar, ó. Eu já prendi ali a pontinha. Agora eu coloco aqui, ó. Assim, ó. Eu coloco um. Eu coloco lá no crochê do lado de trás. E venho aqui no tecido. E essa minha agulha devia ser mais fina. Mas é o que eu tenho no momento. Tá? Eu vou... Vou colocar aqui no tecido. E ali no crochê do lado de trás. Muitas vezes vocês precisam de um alicatezinho pra puxar a agulha, tá? Agora eu venho aqui no tecido. Pelo lado de trás. Gente, aqui vocês podem costurar do jeito de vocês, tá? Acho que eu vou fazer assim que é mais fácil. A minha agulha tá ruim pra costurar porque ela é grossa, sabe? Então, aqui já fica mais fácil. Tá? Então, vai costurando pontinhos bem pequenininhos toda a volta. Por isso que colar é bem mais prático. Tá? Eu vou costurar, então, aqui toda a volta. Já volto com ela pronta, tá? Que daí eu consigo colocar aqui no meu colo. Fica mais fácil pra mim. Tá? Tô fazendo assim pela praticidade, tá? Mas os pontinhos ficam ali, é bem pequenininhos. Então... Tá aqui prontinha. Toda costuradinha, ó. Ficou bem costuradinha. Como eu colei o fundo, daí ficou bem firme aqui, é. O... O forrinho, né? Então, agora a gente vai juntar as duas peças que estão prontas, né? Vamos juntar uma com a outra. Aqui, ó. Nós vamos medir aqui as alcinhas. Tem que ficar juntinhas. Tá? Tem que ficar juntinhas aqui. Nós vamos contar aqui. Ó. A mesma distância que nós costurar. Nós vamos contar aqui, ó. Um... Um, dois, três, quatro, cinco... Não, deixar... Três, quatro pontinhos sem costurar. Tá? Então, a gente vai colocar um marcador. Vou medir aqui direitinho as alças. Vamos colocar aqui. Um, dois, três, quatro. Aqui no quinto pontinho. Um marcador. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Aqui no... Vamos deixar quatro pontinhos sem fazer, tá? Cada lado da alcinha. Mas, vocês meçam aí direitinho. Pra ver o tamanho que vai ficar esses quatro pontinhos de vocês, tá? Assim. Tem que ficar certinho aqui as alcinhas, ó. Não pode ficar assim, ó. Tem que acertar as alcinhas. Tá? Vou botar esse aqui que é menor. Vou botar aqui. Aqui que é menor. E vou juntar aqui... As alcinhas. Pra gente saber da onde começar. Não podemos distanciar elas. Aqui. E depois, quando nós chegar aqui no finalzinho, nós temos que acertar a costura certinho aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Pra não sair muito fora. Então, prendi as alcinhas aqui pra ficarem certas. Agora, a gente vai costurar aqui. Daqui em diante, tá? Nós podemos pegar uma agulha mais fina. Ou a mesma agulha que a gente fez o crochê. Faço um nozinho só pra não passar o fio. Depois, a gente desmancha esse nozinho. Eu vou vir aqui. Aqui. Colocar aqui por dentro. Pra esse nozinho ficar lá pra dentro. Vou vir aqui. Aqui. Vem aqui de novo. Fica bem apertadinho aqui esse começo. Tá? Agora, eu vou vir aqui. E aqui nesse próximo. E agora aqui. Passo aqui. Passo aqui. Tá? Ó. Vem aqui. Vem aqui no próximo ponto. Sempre um pontinho com o outro, tá? Assim. Vem aqui. Tá, gente? Então, eu vou fazendo essa costurinha por toda a volta, tá? Venho aqui nessa laçadinha. Vocês viram que eu tô pegando só essa. Não é de cá, né? Aqui. Ó. Vou aqui. Aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. E assim a gente vai fazendo toda a volta, tá? E vai ficando essa costurinha aqui na lateral. Tem várias maneiras de costurar, tá? Mas eu assim achei que tá bom. Tá? Tá. Agora eu vou cortar. E depois eu vou colocar um pingo de cola ali. cola de silicone na ponta do fio onde eu cortei, tá? Deu. Então, tá prontinha aqui a nossa bolsinha. Foi pra enfeitar. Pode colocar um pompom, um tassel. O que vocês acharem melhor. Eu aqui achei legal esse pompom dessa cor. Ó, ele tem um enfeite em prata. Eu achei legal dessa cor. Porque combina com essa cor aqui da madeira. Eu acho que ficou bem legal. Né? O que vocês acharam? Coloquem nos comentários pra nós saber. Tá? E aqui tá pronta a bolsinha. Ó, a costura tá toda feitinha. Aqui na volta. E ela tá aqui prontinha. Agora as alças tomam forma na hora que tiver peso. Ó, elas vão esticar um pouquinho. E é isso. Tá pronta a bolsinha. Ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó.